o salve salve galerinha fazendo aqui o mais chique esporte aqui personalizado meu que eu fiz personalizado uma parceria aí do meu amigo paradoxo gratidão sempre meu querido vamos lá no aplicativo cliquei aqui no aplicativo ó tá aqui ó personalizada a entrada aqui ficou muito top mas se você quiser personalizado eu vou destacar um valor lá quando surgir a atualização depois que eu explico isso aí é outra hora mas tá topzer aí atualizado vou clicar lançar no jogo ó tem ó seta do Tik Tok galera vocês que gostam de fazer live no Tik Tok no Google vamos configurações básicas vamos ver aqui ó o tamanho vocês gostam de colocar o tamanho que fizer essa seta aqui ficou topzera da galáxia vou passar a senha do para vocês poder baixar ele aí na mediafair professor depois eu falar o último número aí para você colocar lá na senha beleza fica de olho aí olha essa senha aqui olha olha esse mouse aqui ó olha o outro ó vocês gostam de acordo com vai surgir novo novos mouse certo quer dizer né o mouse mas vai esse outro aqui não sei quem gosta olha esse outro aqui ó tudo personalizado entendeu vocês vão gostar muito mas essa do Tik Tok aqui ficou top você coloca o tamanho que quiser e também quiser deixar no verde aqui vou deixar mais ou menos aqui ó topzera beleza vou colocar em 500 Hz e aqui tá certinha personalizada beleza e voltando e voltando lá no app deixa eu voltar lá no app regresso tá aqui ele tô usando a setinha personalizada e vou mostrar aqui para vocês se eu tirar aqui a nossa gravação vamos clicar aqui ó beleza tá ele aqui topzera da galáxia e espero que vocês gostem aí baixe ó a senha última do final é 120 beleza tá indo aqui aqui para vocês aqui rápido um mensagem do Tik Tok do coisa mostrou aqui mas quem quiser baixar ó tá aí ó a setinha topzera da galáxia essa do Tik Tok é a melhor topzera a senha se viram aí né que eu falei já no final 120 beleza e a outra primeira serviu lá valeu aqui é um vídeo rápido que quiser baixar Bora para cima Obrigado.